Sai do meio, sai do meio, sai do meio, sai do meio Eu sou como uma criança de qual o que precisa da mãe para o aliviar Eu sou como uma criança de qual o que precisa da mãe para o aliviar Eu sou como uma criança de qual o que precisa da mãe para o aliviar Eu sou como uma criança de qual o que precisa da mãe para o aliviar Eu sou como uma criança de qual o que precisa da mãe para o aliviar Eu sou como uma criança de qual o que precisa da mãe para o aliviar Eu sou como uma criança de qual o que precisa da mãe para o aliviar E o Senhor está comigo, eu vou para você. 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 Eu vou para você. O Senhor está comigo, eu vou para você. Eu vou para você. Eu sou como uma criança. O Senhor está comigo, eu vou para você. 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 E o Senhor está comigo, eu vou para você. 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 Eu vou para você.